Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez galera, estou aqui na chácara Hoje galera, passando aqui agora, vi essa lindeza aqui E vou mostrar para vocês A lindeza, está vendo? A quantidade galera Esse pé aqui de laranja, a quantidade de flor que ele tem Ele já está em algumas safras aqui, tem essa daqui Tem outra safra aqui da maior Olha aqui Está vendo? E ele está botando mais outra safra agora galera Começou agora essa floração que vem agora Vê com força, beleza? Então vou mostrar aqui como é que está aqui Esse pézinho de laranja, beleza galera? Depois é, se eu for chegando no vídeo galera Gosta do conteúdo da roça, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal Está deixando um comentário aí Nós temos conteúdo aqui de tudo Construção com um nome mais rádio Construção, plantação, todo tipo de plantação Nós temos aqui, tem bastante tipo de fruta Criação de alguns animais Porco, gado, ovelha e tudo mais, beleza? Pois é, se você gosta de conteúdo assim Não se esqueça de estar se inscrevendo Para estar acompanhando o nosso trabalho galera Primeiro eu vou começar aqui galera Os pézinhos de gargão passarem comendo as gargão aqui até verde Está vendo? Nós vemos como quando vai madurando E já vai comendo galera Passando aqui agora pessoal, eu resolvi A quantidade de flor desse pézinho de laranja Então eu resolvi mostrar para vocês Tem uns cantos que estão abrindo ainda Alguns Está vendo? Olha o lado daqui Mesmo com bastante laranja já Aqui a quantidade Está vendo? E vem a floração todinha Está brotando muito ainda galera Muita flor Muita coisa aí de bastela Vamos ver se esse pretalho de flor caiu Mas está aqui Finalzinho de tarde agora galera Cinco e pouco da tarde Pé de pitanga também Florando também Muita coisa de pitanga também Pessoal que mantém fru Vai fricar tudo branquinho também galera Como ele está ficando Está vendo? Aqui Eu dei uma limpada aqui Olha a quantidade de broto Logo logo Eu vou estar trazendo aqui pessoal E lá aqui tudo branquinho de fruto também Está vendo? Não vai demorar não Ele está começando a brotar Mas para florar é rapidinho Também está começando a soltar algumas Brotas Fru vendo? Esse é o pé de pitanga galera Nós vamos mostrar aqui O pé de laranja Está ficando até escuro galera Amarra aí Laranja ali por cima Está vendo? Muito laranja aqui Já tem no pé dele Graças a Deus Florando muito ainda Olha A lindeza Está vendo? Olha A quantidade de laranja De seu cacho aqui galera Está vendo? Seis laranjas Está vendo? Cachinho de laranja com seis Todo canto está espalhado E agora a floração Está bonito Tem algumas abelhas aí Ainda polarizando Mesmo agora de noite pessoal Algumas abelhas Alguns mosquitos ainda Olha Aqui Perdi a pua ainda Tem aí Aí em cima Olha Então polarizando pessoal Mesmo agora Cinco e pouco da tarde Elas ainda continuam trabalhando Está nascendo Nossos brotos aqui Está florando Olha aí Olha aí pessoal Bonita imagem Olha aqui Olha como está As cachas de laranja Então pessoal É gratificante demais Está um cheiro galera Forte Dessa flor É Bem cheiroso Olha Está um cheiro aqui Bonito Agradável Né Esse pezinho de flor Dessa flor Bastante flor E bastante laranja Galera Então eu ia passando aqui Agora de vez Resolvi fazer esse vídeo Para vocês Olha a lindeza galera Está vendo? Olha ali para cima Olha aqui Está vendo? Então é gratificante demais Se você tem assim Suas plantações Chegar aí no chão Começando agora O dia vai começar a esquentar Estou com alguns pés de manga Começando a florar também Logo logo Vai ter muita fruta galera Aqui se Deus quiser Está vendo? Olha aí Está derrita aí Milha aí Os pés de pinha estão feios Pessoal Com a flor tudo Para começar a nova brotação Que ela vai começar A brotar agora E começar a florar também Beleza galera? Então isso aí Vou finalizar esse vídeo por aqui Era um vídeo para mostrar para vocês Passei aqui Achei bonito galera Resolvi mostrar Está vendo? Não sai no canto só não Percebe muitos cantos Olha o que foi debaixo Como é que tal Olha Olha os cachos de laranja Está vendo? Olha aqui no meio Olha Está vendo? Esse é o de uma safra anterior Está vendo? E lá vem florando novamente Olha a quantidade Está vendo? Não sai no canto só não Que eu vou acabar mostrando Você nem sai no canto só não Pessoal Essa floração é nova Mas tem dois tipos de Laranja aqui Rá grande Então é gratificante demais Beleza galera? Pois é Espero que vocês tenham gostado Se gostou aí galera Não se esqueça de estar se inscrevendo Para estar chegando Um novo vídeo aí Na sua É no seu celular aí Para você estar acompanhando Nosso trabalho Aqui na chácara E está fortalecendo galera Nosso trabalho né? Então é gratificante demais Então Deus abençoe Cada um de vocês Estão gratificante demais Já tem piraduto aqui já Já tem piraduto aqui já Vamos falar mais não Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Mais uma vez Não esqueça de deixar aquele joinha Se inscrever no canal Deixar seus comentários aí galera Até o próximo microto Valeu meu povo Tchau 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 Tchau